Um trabalhador fica exposto a um agente químico somente por 4 horas. Posso diluir o resultado para as 8 horas? E aí, o que você acha? Veja esse vídeo comigo que vai acabar essa dúvida. Mas fica até o final, hein? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, diretor técnico aqui da Analytics Brasil, e o seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser suporto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos para HO. Eu também sou criador do método HO Fácil Agentes Químicos, uma metodologia que é um passo a passo para tornar simples e fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional. E o que eu vou falar hoje aqui no nosso quadro Analytics Responde? É uma dúvida que, vira e mexe, ela chega para mim. Ah, Leandro, o trabalhador fica exposto só 4 horas, 2 horas, não sei o quê. Posso diluir a expulsão para o resto da jornada? Pois é. E aí, o que você acha disso? Mas antes de eu responder essa pergunta, deixa seu like aqui para mim, isso é muito importante. Você vai me motivar a continuar fazendo esses vídeos. Pô, estou vindo aqui toda semana fazendo vídeo, Analytics Responde, Aula ao Vivo todas as terças-feiras. E por falar nisso, se você quer assistir as minhas aulas ao vivo todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever. Basta deixar seu nome lá, seu e-mail, que eu te mando um e-mail te avisando que tem aula ao vivo aqui. Então, se cadastra aqui, aqui embaixo tem um link para você se cadastrar, para participar das nossas aulas ao vivo. E também se inscreva aqui no canal, que você sempre vai receber todos os nossos conteúdos. A primeira coisa de tudo é você ter na sua cabeça que é o seguinte, a exposição depende do tipo de limite, a amostragem depende do tipo de limite. E esse é um dos pilares do método H-Fácil. E aí eu te pergunto, você compreende bem os sete tipos de limites que existem na legislação brasileira? Vamos lá, TWA, média ponderada no tempo, STEL, short-term exposure limit, limite de exposição de curta duração, teto, pico, asfixiantes, de superfície e misturas. Você tem que entender cada um desses. Se você não entende essas questões, a avaliação dos agentes químicos vai ser algo muito difícil. Então, você tem que aprender. A primeira coisa é aprender o que são cada um desses limites. Deixa eu me ater ao que me foi perguntado. Tenho uma exposição de 4 horas e eu quero saber se eu posso diluir para 8. Isso faz sentido, somente faz sentido, se você está utilizando um limite do tipo média ponderada no tempo, ou TWA. Isso não faz o menor sentido, não tem por que mexer com isso, se está utilizando limites, como por exemplo, STEL, teto de curta duração. Não faz sentido. Então, por que eu estou falando isso? Porque o limite que é para a jornada, que é para atender uma jornada de trabalho, é o limite média ponderada no tempo. Os demais são situações pontuais e de grande exposição e curta duração. Então, os demais você não mexe com isso não. Você tem que focar só no caso dos limites do tipo média ponderada no tempo, que aí sim você olha a jornada de trabalho. Mas uma coisa muito importante aqui. O que você chama de diluir? Existe uma confusão muito grande, já me foi falado isso, que é fazer uma regra de três. Ah, mas a dose do ruído eu não posso projetar? Sim, tantas horas aqui eu tenho uma dose de ruído e em oito horas, quantas horas eu tenho? Uma coisa é uma coisa, uma coisa é outra coisa. Uma coisa é cebola, outra coisa é melancia. E gosto de cebola tem muita diferença de gosto de melancia. Então, são duas coisas completamente distintas. Então, a primeira coisa que você não pode fazer para diluir, você não pode projetar, você não pode fazer nada disso com concentração. Você não pega por meio de uma regra de três e fala, olha, se eu tenho uma exposição de dois durante quatro horas, então, para oito eu vou ter x. Não, não, não. Você não pode fazer isso diretamente. E por que é isso? O nome do limite já se fala por si. Média ponderada no tempo. Se é uma média ponderada, eu tenho que levar em consideração a ponderação pelo tempo vezes as concentrações. Espera aí, espera aí, Leandro, ficou muito maluco isso aqui. Eu vou escrever uma fórmula aqui para você. Então, é o seguinte, a concentração é igual a concentração 1 vezes o tempo 1 mais a concentração 2 vezes o tempo 2 mais a concentração enésima vezes o tempo enésimo dividido pelo tempo total da jornada. Isso é a média ponderada no tempo. Isso que a gente tem que fazer. E o que é esse T1, C1, C2, T2, etc? São as concentrações que o trabalhador ficou exposto ao longo do tempo. Então, para para pensar. Você tem um trabalhador que ficou exposto a 5 ppm durante duas horas e aí depois ele ficou exposto a 1 ppm durante mais duas horas. Então, você vai fazer essa conta substituindo os valores de concentração e tempo e você vai chegar na média ponderada no tempo para aquele tempo de exposição da jornada. E aí que entra a questão da diluição. Você viu que eu falei aqui que esse tempo aí não cobriu a jornada completamente? Então, você tem que partir de uma premissa. E qual que é a premissa? Esse tempo que não foi coletado, o trabalhador não teve exposição. E aí você pode colocar zero. Então, é só aí que você dilui a sua amostra. Para diluir essa amostra, a primeira coisa que você tem que falar que é o tempo que você não coletou, ele foi zero. Então, parte-se da premissa que esse tempo que você não coletou, você não coletou porque o trabalhador não tinha exposição. Mas tome muito cuidado com isso. É assim que a gente dilui. Então, você vai pegar o resultado que você recebeu do laboratório. Então, vamos colocar na prática o exemplo aqui. O trabalhador tinha uma exposição durante quatro horas e nas demais quatro horas ele não tinha exposição. Ok? Então, vamos colocar um exemplo prático. Então, a concentração final, nesse caso, vai ser... Vamos colocar que fez uma medição e o resultado deu 20. 20 ppm. Então, você vai colocar 20 vezes 4, mais zero vezes 4, dividido por 8. Então, a concentração final, nesse caso, 80 por 8 é igual a 10 ppm. É assim que se dilui. Então, prestem muita atenção nessa questão. Presta atenção nisso, porque senão você pode errar muito feio. E presta mais atenção ainda na afirmação que foi feita, que é... As demais quatro horas não houveram exposição. Pense bem se isso é uma verdade, porque uma coisa é o trabalhador parar de mexer com o produto. A outra coisa é cessar a exposição desse trabalhador. Então, existe até um guia de amostragem na Europa, que é uma norma de estratégia de amostragem, que diz o quê? Você só pode partir dessa premissa para não fazer amostragem em um determinado período se você conhecer muito bem essa exposição e você tiver uma segurança muito grande que esse trabalhador realmente não tem exposição. Mas, Leandro, e se o trabalhador tem exposição? É diferente do caso que você falou, onde ele não tem exposição, você coloca zero ali, nessa forma. Não, o trabalhador continua trabalhando, ele tem exposição. Eu posso amostrar só essas quatro horas? Cuidado. E aí você tem que parar e pensar. As demais quatro horas têm exposição? E essas exposições são iguais ou parecidas à primeira hora? E essas exposições das demais quatro horas que você não amostrou são parecidas com as quatro horas anteriores? Esse cuidado você tem que ter, porque senão você pode ter algumas afirmações aí que são errôneas. E aí como que se faz o cálculo? Se você partir da premissa que o restante da jornada é igual, a exposição é igual, você não precisa fazer cálculo nenhum. Você simplesmente vai afirmar que aquele valor que você encontrou é o valor da jornada inteira. Mas cuidado, mas muito cuidado com essa afirmação. Porque quando eu falo de agentes químicos, você pode ter situações ali que mudam muito a dinâmica de trabalho e as exposições, como temperatura, produtividade e etc. Essa não é uma afirmação tão fácil de ser feita. Então, se a gente puder resumir esse vídeo aqui, é o seguinte, eu posso diluir e fazer cálculos em relação à exposição do trabalhador para as oito horas, se eu não almoçar um período? Sim, se for um limite do tipo média ponderada no tempo. Para os demais não faz sentido algum. Ok? Eu posso diluir minha amostra? Sim, utilizando a equação da média ponderada no tempo, desde que você tenha uma garantia que aquele período que você não almoçou seja zero. E se você não almoçou aquele período porque você não quis para economizar dinheiro, etc., lembre-se que é uma incerteza muito grande nessa avaliação. E aí você vai estar partindo da premissa que aquele resultado que você tem nas quatro horas é o próprio resultado da jornada inteira. Mas será que isso é verdade? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo e me fala a sua opinião. O que você acha? Esse vídeo te ajudou? E se esse vídeo te ajudou, deixe um like aqui para eu continuar produzindo esses conteúdos para tornar fácil a avaliação de agentes químicos para vocês. E também se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que a gente tiver um conteúdo novo aqui. No mais, mande sua dúvida que vai ser um prazer eu gravar um vídeo aqui para o nosso quadro analítico. Se responde e um abraço e até o próximo vídeo.